Me deu saudade boa e bateu uma vontade louca de te procurar É que sozinha é bom, mas com você juntinho fica bom demais Me deu saudade boa e bateu uma vontade louca de te procurar É que sozinha é bom, mas com você juntinho fica bom demais Me deu saudade boa e bateu uma vontade louca de te procurar Me deu saudade boa e bateu uma vontade louca de te procurar Me deu saudade boa e bateu uma vontade louca de te procurar Me deu saudade boa e bateu uma vontade louca de te procurar Música 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 Música